Você sabia? A água é um dos principais limitantes de produção. Cada cultura apresenta fatores internos e externos que influenciam a produção. Como fator interno, podemos citar a genética, que é o principal fator. De acordo com a Embrapa, aproximadamente 60% da expressão da produtividade vem deste fator. Assim, os 40% restantes são as interferências edafoclimáticas, ou seja, solo, água, luz, temperatura, entre outros fatores. A água é um dos principais limitantes de produção, por isso deve ser fornecida na quantidade necessária para cada cultura, bem distribuída e nos momentos adequados. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um sistema de irrigação na lavoura, e de acordo com a previsão do tempo, haverá período sem chuva, ou seja, seca. Neste cenário, com o manejo correto de irrigação, você consegue fornecer a quantidade de água necessária no momento de maior necessidade de cultura, não prejudicando a produção. É por isso que a irrigação é uma importante ferramenta quando se trata de clima e produção, e se bem que a alisada, não prejudicará o vendimento da lavoura. Se você está gostando do nosso vídeo, deixe o like e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Há irrigação como uma solução aos desafios climáticos. Já é possível observar os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos com seca em regiões brasileiras que não sofriam com esse tipo de evento, enchentes mais frequentes em alguns estados e ocorrências de geadas em diversas regiões produtoras. Diante disso, é preciso buscar soluções para minimizar os efeitos destes eventos climáticos que interferem diretamente na produção nacional de alimentos. De acordo com dados do IBGE, em 2013, a quantidade de recursos hídricos renováveis no país era de 7,4 trilhões de metros cúbicos. Em 2015, este valor caiu para 6,2 trilhões. Assim, a falta de água já tem sido sentida no campo, com lavouras em que as plantas não atingem o seu potencial produtivo, e na cidade, com a falta de água para abastecimento urbano em muitos municípios. Uma solução imediata para sanar uma pequena parte deste problema é o uso consciente da água. Neste ponto, o papel da agricultura é fundamental. Assim, a irrigação vem com uma importante função, manter a produtividade agrícola, principalmente em tempos de déficit hídrico, mas também com uma grande responsabilidade, usar corretamente a água nesses sistemas. Manejo da irrigação Além da irrigação, algo extremamente importante para as lavouras irrigadas é a eficiência do uso da água, e é nesse ponto que o manejo da irrigação se torna essencial. Isso porque o manejo da irrigação leva em consideração fatores como tipo de cultura, tipo de solo, tipos de sistemas de irrigação e fatores relacionados às condições climáticas e atmosféricas. Em relação à cultura, as informações necessárias são aquelas que indicam a quantidade de água que a planta necessita em cada momento do seu ciclo, ou seja, qual a sua demanda hídrica em cada fase fonológica. Isso porque a fase em que a planta está interfere na sua evapotranspiração, o que reflete na quantidade de água necessária diariamente para a lavoura. Já o tipo de solo determina a capacidade de retenção de água no momento. Por exemplo, solos arenosos armazenam menos quantidade de água e, por isso, necessitam de turnos de rega maiores, em comparação com solos argilosos. O sistema de irrigação utilizado, por sua vez, vai interferir na quantidade de água a ser aplicada e qual o período entre uma irrigação e outra. Benefícios do manejo de irrigação. De modo geral, o manejo vai determinar exatamente quando e quanto irrigar. Isso é importante, pois a aplicação de uma quantidade de água maior que o necessário faz com que você gaste mais energia, aumente o seu custo, além de levar à perda de água devido ao não aproveitamento desta pelas raízes das plantas. Agora, responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo irrigate. Verdadeiro ou falso? O manejo da irrigação leva em consideração vários fatores como Tipo de cultura, tipo de solo, tipos de sistemas de irrigação e fatores relacionados com condições climáticas e atmosféricas. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma